Se é questão de trepa eu tô ligado sendo um peito Vou dormir sem nada e vou acordar com a vida feita Pode baba nesse filme, senta na ponta, né Jay Vou virar toda essa porra e na sua cara só tem reta Caralho, nota vira memo Enquanto o tal do 2x tá virando demo Eu tô virando Deus o limpo, não brinco no jogo Essa porra tá que mano, eu não brinco com o foco Tava dentro do meu estúdio que eu dar brisa bateu forte Eles olham pra minha calha e pensam que é da zona norte Eu não sou da zona oeste, eu não sou da zona sul Eu não sou de falar muito, mas cê tô com uma puta cara de ar Tô fazendo pop-fit, mas eu tô fazendo hit Tô vendendo minha emoção pra depois comprar tudo em pitch Cripto é moeda, meu dinheiro é do futuro Tipo futura, mas fica rico, tanto duro Viajando no tempo, fazendo essa grana, trabalho contando dinheiro É pra poder ser o picpay A não ser que patrocine que aí eu faço vídeo falando até que usei Pode chamar de vendido, pode pá Mas cê não é vendido porque ninguém quer comprar Pode chamar de fudido, mas você vai ter que olhar Pra dentro da sua bola e vai parar de me julgar Quem fala pelos cotovelos vai tomar cotovelada Quem tem língua comprida vai acabar lambendo o chão Se as paredes tem ouvido eu vou deixar ela rebocada E a vida tem um plano pra acabar com os vacilão Eu tô procurando pista, pega da finice pra cá vela matando a lista Não faço tanto drama, hoje eu tô minimalista Cada uma vera que eu vou surpando nessa crista Até sumir da vista Meu foco e talento não deixa eu viver uma vida normal Ou eu que não deixo meu foco e talento me tornar igual Te falta tempero, eu sou chaca do trap e o seu desensal Em outras palavras, se eu fiz eu desliga, você manda mal Tô correndo demais, eu tô deixando pra trás tudo que me prejudicou Hoje meu foco é na paz, já tô cansado de live Vou viver toda minha vida como ninguém acredito 2K21 é meu ano, né? Pode ouvir o from, eu não vou a pé E olhando em se dirigir, mas vou contratar Enquanto vocês vão comprar, só sei negar Ela disse que me viu, que me achou interessante Mas eu faço falar isso com colar de diamante Foi por isso que eu tirei do pescoço E ela viu no meu pulso, porra, mantal Mas eu tenho minha defesa, vou seguir lá no decorante Cê disse, não queria nem o pinta do dinheiro Mas hoje o mundo girou, qual que foi, qual que é? Ontem mesmo ela chamou e me mandou um oi, né? Eu vou te responder, mas hoje eu não tô afim Tô muito mais ocupado, sentado contando de mim Vai criar um TT só pra falar mal de mim Mas ainda tô ocupado, sentado contando de mim Tchau, tchau!